Olá, eu sou o Diomaro Hortencio do canal As Plantas Tem Nome. Um vídeo para mostrar para vocês. Linda orquídea, né? Phalaenopsis. Eu acho que é semi-alba, né? Semi-alba. Linda, linda. Branco, com seus labelos rosa. Linda, linda. Aí embaixo, orquídea bambu. Um pouquinho ali em cima. Linda, linda. Dá duas, três vezes por ano. Muito linda. Quando ela dá flor, aí a arte, a pessoa vai e corta. E deixa que ela dá flor de novo. Está vendo? Aqui cortada a arte. Ela já deu flor umas três vezes por ano. A pessoa corta lá embaixo, mas aí a pessoa corta a artezinha dela e ela dá flor de novo. É linda demais. É de fácil cultivo, né? Ela só não gosta de pegar muito sol. É uma linda planta, tá bom? Se inscreva no canal, dê um joinha. Ative o sino para que os vídeos cheguem em primeira mão para você. Fique com Deus.